Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz o meu ombre hair Eu me aventurei, fiz sozinha e gravei tudo pra mostrar aqui pra vocês Já deixando claro que eu não sou o profissional da área, eu fiz com a cara e com a coragem mesmo Nesse vídeo eu não mostrei tonalizando o cabelo, mas aqui no começo do vídeo já vou falar que eu tonalizei com este tonalizante aqui Da Keraton, o cinza titânio, mas eu não gravei aqui porque eu gravei pra um outro vídeo Que provavelmente vai sair depois desse vídeo Então fica até o final, porque no final eu vou mostrar o resultado do meu cabelo de costas Então bora pro vídeo Bom gente, vamos lá Eu comprei pote colorante da Amandie e água oxigenada também da Amandie de 30 volumes A proporção é pra cada 50 gramas de pote colorante teria que usar dois potinhos desse de água oxigenada Bom, pra começar eu vou separar o meu cabelo, dividir meu cabelo no meio Eu vou fazer isso pra tentar não deixar muito marcado o ombre hair Então pra não ficar com as mechas muito marcadas Eu vou dividir meu cabelo assim ao meio e fazer uma maria chiquinha Fazendo isso vai evitar que o cabelo fique com aquela divisória Aqui eu tentei deixar o mais reto possível, mas vocês viram que ficou meio tortinho ali Mas não tem problema não E no decorrer do vídeo vocês vão ver que eu tô com uma mecha roxa no cabelo Mas essa mecha eu já tinha feito faz tempo Coloque luvas, porque é muito importante E agora você vai se separando mechas menores Desfia bem o cabelo com o pente também pra evitar que fique essa divisória muito marcada E você faz isso, coloca o papel alumínio e faz em todo o cabelo De tempos em tempos eu vou dando uma conferida na mecha Pra ver se já abriu o tom, pra ver como que tá, se precisa de mais produto Aqui dá pra ver bem que a mecha parece que abriu bastante Mas lembre-se que se engana Enquanto você tá com o produto no cabelo Vai parecer que seu cabelo tá mais claro mesmo Mas depois que você tira ele dá aquela escurecida Eu deixei agir por mais ou menos meia hora E voltei reaplicando a misturinha do descolorante E deixei mais 20 minutos No total deixei 50 minutos no meu cabelo Eu quis mostrar pra vocês como foi o resultado do cabelo molhado E não reparem, gente, porque eu só sequei o meu cabelo com um secador Bati um ar, assim, um ar quente no meu cabelo E não finalizei nem nada Dá a impressão de que ele tá bem seco Mas ele tá seco mesmo Querendo ou não, gente, agride, né, o cabelo É normal Mas eu só quis mostrar pra vocês mesmo como foi o resultado Como ficou o resultado depois de seco ou da descoloração E não, gente, agride, né, o cabelo Bom, gente, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês Ah, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever aqui embaixo Tchau!